Alimento Diário Série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 3 A Minha Graça Te Basta Autor Esdrasmar Título da semana 3 Eis a que estou para fazer a Deus a tua vontade Quarta-feira, ler com oração Atos capítulo 1 versículo 8 que diz Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Produzindo Ministros da Nova Aliança O Ministério da Nova Aliança iniciou-se com o Senhor Jesus Conforme lemos em Lucas 3,23 que diz Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério Logo em seguida ele escolheu 12 discípulos O que revela que esse ministério não é de uma só pessoa Mais adiante no Evangelho de Lucas capítulo 6 versículos 12 e 13 lemos Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar E passou a noite orando a Deus E quando amanheceu chamou a si os seus discípulos E escolheu 12 dentre eles Aos quais deu também o nome de apóstolos Durante três anos e meio Jesus aperfeiçoou os doze apóstolos Preparando-os para o ministério neotestamentário Ele morreu, ressuscitou e depois disso Permaneceu com os discípulos por quarenta dias Treinando-os a desfrutar de sua presença invisível E falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus Nesse período Jesus ensinou-os a viver e andar no Espírito E a experimentar sua presença invisível Após a ascensão os discípulos oraram por dez dias em Jerusalém Unanimemente Arrependendo-se de seus erros e se esvaziando No dia de Pentecostes O Espírito Santo desceu sobre eles Cheios do Espírito Santo falaram em outras línguas Judeus e todas as nações ouviram perplexos Os apóstolos falando em sua língua materna Naquele dia quase três mil pessoas foram batizadas A igreja em Jerusalém cresceu rapidamente Todavia o plano de Deus Não era que esse ministério permanecesse apenas em Jerusalém Mas deveria ser propagado até os confins da terra Os apóstolos começaram em Jerusalém E Deus então levantou Paulo para levar o ministério aos gentios É importante registrar que o ministério dos dois apóstolos E o de Paulo Eram o mesmo Caro leitor Você precisa cumprir sua missão Deus o habilitou para ser o ministro da nova aliança Contudo, se você não cumpri-lo Deus levantará outro em seu lugar Pois não há desculpas No viver da igreja Todos podemos funcionar com alegria, entusiasmo e excelência Pois praticamos a inclusão Portanto, não perca tempo Mas desempenhe seu ministério Paulo cumpriu sua incumbência Levando o ministério até os gentios Em diversas regiões Produzindo muitos ministros A Bíblia cita como companheiros de Paulo Silas, Timóteo, Tito, Áquila e Priscila Estefanas, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Trófimo, Onesíforo, Filemon, Onésimo Entre outros Nesse contexto cabem as seguintes perguntas Quem está atrelado a você hoje? Você serve sozinho ou tem um grupo de irmãos com quem serve? A quem você está aperfeiçoando? Amados Enquanto exercemos nosso ministério Precisamos desempenhar a função de mentor de outros irmãos e irmãs Que estejam à nossa volta Com o fim de produzir cada vez mais ministros Esse é o sonho de Deus A visão do ministério neotestamentário é de expansão Portanto não podemos ficar inertes Precisamos multiplicar esse ministério Como fazer isso? Saindo às ruas Orando pelas pessoas e ensinando-as a invocar o nome do Senhor Trazendo-as à igreja No grupo familiar de cuidado e multiplicação Elas serão bem cuidadas E aprenderão a exercitar seu espírito A se arrepender dos pecados A se santificar Logo em seguida já poderão servir ao Senhor Debaixo do nosso cuidado e orientação Isso é pastorear o rebanho de Deus Ao longo das eras a igreja avançou E Deus sempre preservou um povo para si Ele usou servos como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, George Miller, Whitfield E os irmãos da Morávia, Darby e mais recentemente Billy Graham Em nossa história, na vida da igreja, tivemos Watmani, Witness Lee, Dong Yulan No entanto, todos esses irmãos partiram para o Senhor Agora, amados, é a nossa vez Somos os trabalhadores da undécima hora E a era já caminha para o seu desfecho Portanto, levante-se e assuma sua responsabilidade Como ministro da nova aliança Pergunta de hoje Como evitar servir sozinho? Jesus é o nosso Senhor